Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, vamos tentar reproduzir as comidinhas do Outback, só que fazendo nós mesmas. Bora lá! Então, agora são 7h24. Calma aí. Alexa, que horas são? E... São 19h33. Ainda quase. E uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana. Muito obrigada. Enfim, então agora a gente vai no mercado e vai tentar comprar costelinha, batata frita, algumas coisinhas que tem também no Outback e nós vamos comparar quanto a gente gastou e quanto seria se nós pedíssemos lá no Outback. Tá bom? Então, bora pro mercado! Estamos chegando no mercado agora. E... Eu tô aprendendo uma dancinha do aplicativo lá. Menina, tô arrasando. É brincadeira. Eu não consigo decorar nem lascame, acho que eu sou uma idosa já. Eu pensei, deve ser a idade, por isso que eu não consigo decorar. Enfim, estamos chegando aqui no mercado, que a gente gosta de falar disso, né? De mercado, de boleto, dessas coisas aí. Da nossa geração. O quê? A que, vida? A Brenda perguntou se cabe a TV nesse carrinho barulhento aqui, ó. Ela tá sonhando que a gente vai conseguir comprar uma televisão... Meu Deus! De 58 polegadas. E a gente vai ver a TV hoje, né? Mas não tem dinheiro pra comprar isso, não. Ó, são ali as nossas televisões. Vamos lá. Ó, essa televisão aqui, 50 polegadas. A Brenda, ela quer uma de 58. Que é demais, né? Olha esse valor. Ela falou que ia ser a TV aqui, ó. Só que 8 polegadas a mais. Agora, eu vou aproveitar que a Brenda tá vendo as televisões ali, que ela sonha estar levando 58 polegadas, né? Então, vamos ver. E eu vim correndo pra minha geladeira. Desde muito nova, eu tenho vontade de ter uma geladeira de duas portas. Só tem em prato. Então, eu vou mostrar prato, né? Pra vocês. Aqui, ó. Essa geladeira aqui, ó. É meu sonho, gente. É meu sonho desde criancinha. Juro por vocês. Vou mostrar pra vocês detalhes da minha futura geladeira. Não, mas futura bem futura mesmo. Assim, daqui uns 5 anos, 10 anos. Vamos lá, ó. Tour pela minha geladeira. Pode ser qualquer uma dessas duas. De preferência, Brastemp. Porque eu adoro um Brastemp. Então, vamos ver minha geladeira, ó. Tá vazia porque eu não comprei os mantimentos ainda. Aí, tá ruim pra abrir, ó. Mas, ó, ela por dentro. Achei tudo. Esse negócio que parece que tem que abrir também. Ó, legumes. Aqui, ó. Esse compartimento. Isso aqui pra que serve? Não sei. Acho que é lá. Não sei. Água. Não sei. Nossa, como eu sou burra. Olha como ela é perfeita. Olha os negócios. Cadê o negócio de ovo? Não, porque é importante, né? Aqui o negócio de ovo. Importante. Porque a gente só pode comprar o ovo mesmo. Aqui. Ó, veio de longe. E agora vamos ver aqui embaixo. Deixa eu fechar minha geladeira. Abrir meu freezer. Ó. Ó, que chique. Pra que serve isso aqui? Taça. Taça nevada. É pra colocar taça e taça fica nevada. Nossa, menina. A pura riqueza da Grécia. Colocar meus pão de queijo aqui. Ai, gente. Meu Deus, sem nem mexer. Eu sempre sonho bem baixo, entendeu? Mas, assim. Brincadeira. Um sonho baixo não. É brincadeira. Mas eu quero isso daqui, menina. É meu sonho. Imagina eu realizando. Ia ser tudo de bom, né? Oi, Deus. Tô aqui. Ó, dois canudos, R$80. Vende aí o produto. Pra quem quer colocar o canudo assim, Bê? Não, dá pra limpar. É ruim. Aqui, ó, nessa ilha estão as promoções. Aí a Brenda não pode ver a palavra promoção, que ela já veio aqui correndo. A gente não tem um real na conta. A gente veio com cartão de crédito e pouco limite ainda. E a gente tá andando no mercado todo. Por quê? Não sei. Não sei por quê. Aí tudo que a gente vê, a gente quer. Só porque a gente não pode, sabe? Vem a frigideira, que é a frigideira. Vem a panela, que é a panela. Aí, ó. Tá parado isso aqui. Tudo tá parado. Tudo quer. Mas a gente pode e não pode. E o foco que é do vídeo, que é pra fazer o negócio do Outback, menina, tá ficando esquecido aqui, ó. A gente vai pra lá. Eu juro que a gente vai pra lá. É que, né? A gente tá desfocada. Quando a gente tá sem dinheiro, a gente quer comprar tudo. Vocês são assim? Deixa nos comentários aqui. Pra eu saber. Ó, pode parecer besteira, mas eu tenho muita vontade de ter uma forma assim, ó. De silicone. Mas é cara, né, menina? R$44,00. Mas olha que chiqueza. Agora a gente veio procurar a costela. É... Congelada. Vamos ver se a gente acha. A gente viu no... Como fala? Na internet. E era caríssima. Então a gente vai ver o que a gente vai fazer. Eu quero que saia a costela. Agora qual costela vai sair no círculo? Ó, os congelados daqui, ó. Esse aqui só a par de congelados tipo de comida, né? Aí tem vários corredores de congelado aqui. Agora é a hora de rezar. Pra ver se vai ser barato. Por quê? Tem a promoção do cupom. R$13,00. R$13,00. Aí, eu vou explicar pra vocês o cupom. O cupom, o meu Carrefour, como funciona? É... Você... Tanto reais de compra, você ganha uma moeda e vai acumulando moeda. É... Com uma moeda, você consegue trocar por R$40,00 de produto sadia. Então, a gente vai aproveitar e vai procurar produtos sadia, né? Pra gente não precisar pagar. Ó, achamos a bendita. Isso tá R$54,90. Essa aqui é da Seara Gourmet. E tem outra questão. Ó, comprando linguiça com cartão Carrefour, sai por R$10,00. Ao invés de R$17,00, sai R$10,00. Muito barato. Então amanhã eu vou voltar com cartão Carrefour pra comprar. E tem mais algumas coisas aqui, ó. Então, o que mais tem é o bacon. O bacon tá saindo por R$10,00 também o quilo. Nossa, muito barato. Comprando cartão Carrefour. Então, assim, amanhã eu voltarei aqui cedo com cartão Carrefour pra pegar algumas ofertas, né? E não tem mais a promoção da moedinha pra sadia. As coisas que são resgatadas, elas mudam, né? E o da sadia tava até ontem, mas não está mais hoje. Então, vamos ver a batata mais barata e vamos tirar aquela batata. Nossa, tô triste, hein? R$10,00. Mas, olha aqui. O que é? É o quilo, amor, que tem que ver. Mas aqui é R$11,60. R$14,99 o quilo. Uma vontade de levar isso aqui, ó. E isso daqui. E tudo. Mas deve ser um potinho desse tamanho, assim, ó. Pequenininho. Olha esse petit gator. Menina, o orçamento tá curto. Eu não tô conseguindo lidar com isso aqui. A gente tá procurando agora bisnaga de cheddar. Porque a gente vai fazer um molho de cheddar, sabe? Pra colocar a batata frita. Vai ficar uma delícia. Ó, esse aqui é o freezer do sorvete. E os laticínios. Olha que delícia. Olha que maravilhosidade. Ai, quer levar um de cada. Não tem? Não. Tentei procurar as bisnaga de cheddar barata. Só tem catupiry. Aí tem diário poró, cheddar e light. A gente tá pensando em comprar esses daqui, ó, mesmo. Dois potinhos daquele. Essa é a dúvida da nossa sobremesa. A gente pensou. Ele vai um petit gator. A gente não sabe se leva um petit gator, assim, normal. Ou se leva um de laca com diamante negro. Não sei. Enfim, estamos saindo do mercado aqui. Aí hoje, a gente tava restrito a comprar as coisas pro nosso jantar do Outback. Que já é um luxo, né? Já é muita coisa. Já é um luxo, sim. Pode colocar o sorriso na cara. Tem que colocar o sorriso na cara. Só que, assim, a gente não podia comprar nada a mais, entendeu? Aí eu queria levar tudo do mercado. Era sobre isso. A mesma assim, ó. Estou levando essa aqui que eu comprei. Por isso que acabou meu dinheiro. E essas compras. Bora, amor. Bora. Bora embora. Bora embora. E aqui um mapa pra vocês. A lua. Mas não vai aparecer, né? Meu Deus, o carrinho. Mas olha a lua, gente. Olha que maravilhosa. Agora a gente chegou em casa. A gente vai fazer um arrozinho. É? Com arrozinho. Vai colocar pra... Não precisa ir nada. A gente vai colocar pra assar a nossa cristelinha. Olha a felicidade do Fred Nelson. Hã? Pode guardar. Vamos lá. Prendi o cabelo. Agora vamos fazer o nosso jantar do Outback, né? Para isso, nós compramos a costela. Então, a costelinha aqui, ó. Da Seara. Certo? Ela é bem grande, ó. Em comparação com a minha cabeça. Louca. O Frederico tá pulando aqui. Tá querendo levar um sapo no bumbum? Hum. Vamos lá. Aí, compramos batata. Um quilo de batata. A costela foi R$54,90. A batata. Um quilo de batata assad... Um quilo? Um quilo. Um quilo de batata assadia. Foi R$13,00. Aí, nós compramos o... Isso aqui pra fazer o molho de cheddar. Cebolas. Um tamanhão de bacon desse tamanho aqui, ó. A batata, se a gente fosse comprar no Outback, não viria um quilo, né? Então, eu vou ver quanto foi gasto, tipo, entre cheddar, bacon e a batata. E vou dividir no meio. Como se você comprar uma porção de batata do Outback. Aí, a gente vai comparar o valor. Tá bom? E a costela é bem parecida o tamanho do Outback. Então, tá show. Bora lá. Bora, ó. Vou fazer o unboxing da costela pra vocês. Ó, a costela aqui. O quê? Vamos lá. Ó, a costela aqui, ó. Nossa, que delícia. Ó o tamanho dela. Certo? Fala que é pra deixar... Colocar no... No forno. Direto assim. Nessa embalagem com a película de plástico. Estranho, né? Mas é pra deixar assim. Aí, creio eu que é pra tirar depois de um tempo. Só pra deixar uma... Uma adorância, sabe? Então, bora lá, né? Bora... Ah, tá ligado já a vida? Já. Pode colocar? Pode. Vamos lá. A Brenda não fez aparecer. Ela sumiu. Então, agora que a costela tá no forno... Nossa, menina, foi a costela mais rápida do que eu fiz da minha vida. Agora a gente vai fazer o arroz. E vai colocar na airfryer as batatas. Também que é coisa rápida, né? Vou abrir a batata e jogar na airfryer. Ó como vai ser difícil. Oi, vida. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Agora, nosso patrocínio aqui, ó, Seara, brincadeira, viu? Quem deram, né? A gente cortou, eu cortei, né, o bacon, tá preparada já a batata pra colocar no airfryer, o cheddar, a gente trouxe só um potinho de cheddar, e o arroz, a Brenda já fez, ó, tá na panela elétrica aqui, não consigo abrir, ó, aqui, e a costelinha, deixa eu abaixar aqui pra mostrar pra vocês, calma aí, ó. Deu ruim na luz, só porque eu fui mostrar. Olha, realmente deu ruim, amor. O que é que deu ruim? A luz não tá acendendo mais, fogão. Ó, vamos lá, vamos acender a luz que deu certo. Agora, o nosso coisinho, ó, dá uma bonitinha aqui, ó. Tá vendo como ele tá? Tá borbulhante. Ó, bacon, cheddar, batata, arroz no fogo, bisteca, costela aqui assando, nosso patrocínio maravilhoso, ternurinha ali esperando pra comer. Claro. E é isso. Enquanto agora as coisas estão ficando prontas, eu vou aproveitar e vou fazer os valores, quanto ficaria, né? Porque a gente gastou no mercado R$98,00, só que a gente comprou refrigerante. Aproveite não tá lá na conta não, né, vida? Mas comprou virante, comprou a costela, comprou batata, um quilo de batata, comprou bacon, deu bastante bacon, deu uns 300 gramas de bacon, sei lá, comprou bacon, a gente usou só metade do bacon, comprou o cheddar da catupiry, que é uma qualidade ótima. Meu Deus, tô dando um sol. E, enfim, a gente comprou tudo, né? A gente comprou mais o que, vida? Com esses R$98,00? Cebola? Cebola. Só? Minha, foi caro mesmo. Pensa a uva. Eu falei já, o refri. A questão foi, o mais caro foi a costela mesmo, que foi R$55,00. Mas é isso, vamos ver como tudo deu, né? Então vamos lá, fiz as continhas aqui, agora eu filmo o escelero sobre elas, né? Então, eu fiz as contas aqui. Então vamos lá. Primeiro pra costela, né? O mais importante. Então, a costela no Outback é a grande, né? Ela sai por R$79,90. E a gente pagou R$54,90. Uma diferença aí, de R$30,00 praticamente. Então, perfeito, né? Econizamos R$30,00 aí. Ok. Só que vem um pouquinho de batata, quando você pede a costelinha. Mas um pouquinho de batata tem aí, um quilo de batata. Aí a gente comprou a batata. Um quilo de batata foi R$13,00. Mais o cheddar foi R$7,00. Mais o bacon foi R$13,00. Então, juntando tudo, deu R$30,00... Nossa, eu não enxergo nada. Deu R$33,00. Sendo que é um quilo de batata. Então, daria pelo menos duas porções Outback. Então, assim, não seria só uma porção, não. A gente pesquisou no aplicativo e não tem a opção de batata com cheddar e bacon. Mas, pessoalmente, tinha, pelo menos. E, então, a batata sozinha, a porção individual, está R$24,90. Deu R$33,00 nossa porção. Mais... Dá para umas quatro pessoas comer um quilo de batata com meio quilo de bacon, com 300 gramas... 300 gramas de cheddar. Não, mexeira. 200 gramas de cheddar. Então, assim, compensou bem mais, né? A questão da batata. Enfim. Então, a gente colocaria aí duas porções Outback, sendo que não viria cheddar nem bacon, né? Aí, daria R$50,00. Então, o Outback daria R$50,00. A nossa deu R$33,00. Sendo que a nossa tem cheddar e bacon. Graças a Deus. E se não fosse com cheddar e bacon, daria R$13,00. R$13,00 contra R$50,00. É muita diferença, né, vida? Muita diferença. Então, R$13,00 contra R$50,00, certo? E a costela é R$54,00 contra R$80,00. E a gente comprou o refri, que foi R$5,50 a dois litros. Não dá nem para comparar, né? No Outback, mesmo estando no... Eu ia falar Back Friday, mas... No Outlet. Meu Deus, happy hour. Mesmo estando no happy hour, é tipo uns R$15,00 a coisa de refri. Então, assim... O refil. O refil. Dá para comprar três refris de dois litros. Show de bola, né? E o que mais a gente comprou foi isso. Então, quanto deu o Outback da Carol e o Outback, Outback. Vamos fazer as continhas. Então, ó. Fiz as continhas aqui direitinho. E vamos lá. Deu R$68,00. Mais bebida, R$5,50. Totalizando tudo R$74,00. O Outback, Outback. Deu R$130,00. Sendo a costela e a batata. As duas porções de batata. Mais R$15,00 de refil. Sendo que você pegaria só um refil. Vamos colocar que a gente pegaria só um refil. Então, totalizando R$145,00, certo? Uma diferença aí de... Quanto daria, amor? R$70,00. Uma diferença aí de R$70,00. É basicamente o dobro. R$75,00. E no Outback, Outback, R$145,00. Mais taxa de entrega. Se você pedir em casa, né? Que aqui dá R$11,90. Aqui do Pátio Paulista. Então, enfim, daria mais do dobro. Então, a gente economizou uma grana, né, galera? Graças a Deus. E vamos comer o Outback. Ah, eu nem falei pra vocês. A gente vai comer o Outback hoje pra comemorar... O quê, Bê? Comemorar o negócio aí. Não vai falar, não? Outro vídeo a gente fala, então. A gente tá comemorando que a gente conseguiu achar uma casinha pra gente. Mas isso é assunto pro outro vídeo. Vou mostrar. Vou falar direitinho pra vocês depois, tá bom? Vê se tá brava, porque ela colocou aqui as coisas... Colocou nada pra fazer, amor. Claro que não tem que esperar esquentar. Mas, é... Tava fora da tomada, porque eu limpei hoje. Então, tava só o barulho do timer. Enfim... É... Tá tudo aqui, cru. E como está, costelinha? Tá show já, não tá não? Deixa eu ver. Olha, tá show, vida? Tá já, é borbulhante. Ó, a gente tirou do forno. Aí a gente tirou o saquinho, ó. Vai voltar pro forno agora, né, vida? Vai voltar pro forno. Olha como tá maravilhosa. Ai, gente. Vai ficar tudo de bom, ó. De pertinho. Uma delícia. Vamos voltar pro forno agora. Ó, vida. Vou filmar pra ele colocando o forno. Eu tirei, mas tirei naquele medo, né? De dar ruim. Tá lá em cima? Isso, tava aí em cima. Aí... Ah, e quantos graus? Aqui na embalagem tá falando 220 graus e 50 minutos. Nossa, ficou 30 minutos e 250 graus. E ficou desse jeito. Então a gente vai voltar pro quantos minutos agora? Não, 10. Uns 5, 10 minutinhos só pra dar uma... Um talento assim, já era. Ó, coloquei a batatinha agora aqui. Coloquei agora, né? Tinha colocado antes. Aqui o arroz tá quase feitinho já. E a nossa belezura. E a nossa alta belezura. E o nosso belezurinho. Meu Deus, que lindo esse cachote. Meu Deus. Essa é muito linda, gente. Muito linda. Muito linda. Tô pelada. Nossa, é estranho ver ele pelado. Agora o Frederico está normal dele. Que ele adora usar uma roupa. Olha que lindeza. Mostra a pastinha. Tem bolsinha, tia. E tem capuz. Mas é pequeno pra minha roupa. Mas a minha mãe falou que serviu. Porque não tá apertado. Né? Meu Deus. Ai, montei a mesa já também, ó. Montei a mesa. Agora é só aguardar, né, gente? Agora, ó, nossa janta. Arrozinho. Costelinha do Outback. Batata. Cheddar. Bacon. E refri. Ai, gente. E tudo isso aqui, sabe por quanto? 70 reais. Show, né? Não, eu achei sensacional. Eu tô sentindo a chave do bacon. Oh. Da costelinha. Cheddar. Nossa, que delícia, viu? Nossa senhora. Ó quem tá aqui, ó. Anselzíssimo porque que comeu um pouquinho. Agora, vamos comer. E aí eu trago pra vocês se foi bom ou não, né? Pra ver se a costelinha vale a pena, né, gente? Fez mó merchan aqui da Seara pra nada. Então, vamos ver se é boa, né? Agora, as cenas fortes. Joga bastante, amor. Joga bastante. Joga bastante. E tinha minha, minha. Mais, mais, mais. Agora, joga o bacon, amor. Menina do céu. Tá me dando um desejo comer esses negócios. Agora, essa costela aqui tá cheirosa. Rapaz. Vamos lá. Ó, agora as cenas fortes, hein? Ó o tanto de bacon que tem ali. E a gente só pôs metade. Olha isso. Minha boca se agagou. Olha, a boquinha dela também tá chegando a aguar. Ó quem tá ali, ó. Você fazendo de sons pra ganhar comida já. E ganhou. Não é que ganhou? Enfim, comemos, ó. Sobrou um pouco de costela aqui. Mas tava bem gostosa. Vem bem molhadinha. Com bastante molho, bastante molho mesmo. No Outback, eles só pincelam o molho por cima. E aqui vem molho pra dar com o pau. E a gente tá com essa bacia de molho de cheddar aqui. A gente tá bem baciona de molho. De bacon. De bacon, de batata, de tudo. Eu só achei que o molho, o barbecue, né? Da costela, é um pouco adocicado demais, sabe? Mais do que eu gosto, né? Mas não tava ruim. A carne tava muito gostosa. Frederico! Aí, rolou um climão aqui. Porque o Frederico aprontou, né? Claro. E, enfim. Um pouco mais adocicado, mas tá meio gostosa. E, então, eu achei que valeu o custo-benefício do nosso jantar. Daria pra mais umas duas pessoas pra comer. Porque a gente fez arroz, entendeu? Então, a gente comeu arroz, costela, batata com cheddar e bacon. E refri. Então, daria pra quatro pessoas isso aqui tranquilamente. Então, se for pensar que deu 70 reais, mas dividido pra quatro pessoas, super compensa, né? E o que mais? Ah, o tempo de forno. Na embalagem da Seara, da Seara, tá falando que é de 50 a 50 minutos. 50 a 55 minutos. E nós deixamos 30 minutos, tiramos a película de plástico, que você não tira pra colocar no forno. Tiramos, deixamos mais sete minutos. Então, assim, foi esse o tempo que a gente usou e super funcionou. Tá bom? Ficou maravilhosa. A gente viu um... A gente não, a Brenda viu um tutorial do cara fazendo isso. E ele deixou o tempo que recomendavam, né? Deixou 55 minutos. Tadinho. O plástico dele esturricou. O papel, essa embalagem aqui, ó, que coloca no forno, carbonizou. E ele falou que tava com cheiro na casa de queimados de plástico esturricado. Enfim, então, talvez, acho que talvez não seja o tempo certo, 50 minutos. Tenta colocar 30 e dá uma olhadinha. Eu acho que o ideal é você saber a potência do seu forno. Enfim, mas deixamos 30 minutos a 250 graus. E depois, baixamos pra 220 e deixamos mais sete minutos. E foi isso, certo? Nada por mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários sugestões de vídeo. Não precisa de muito tempo. Deixem seu like aqui no vídeo. Compartilhem esse vídeo pra enxergar muitos e muitos inscritos. Até o próximo vídeo. Beijo.